Fiz questão de falar primeiro com os jogadores, para eles perceberem exatamente qual porquê é a minha escolha. Já sei que as duas mais curiosas é o Patrick e o Menino. Falei com eles à frente de todo o grupo. O Patrick é um volante, tal como é o Jailson, tal como é o Zé, tal como é o Danilo, tal como é o Atuesta. E deste 5 eu escolhi 4 e o Patrick foi preterido em função deste momento aqui e agora, de estar em melhor forma aos outros 4. Foi apenas isso. Em relação ao Menino, vocês sabem que o Menino é um joker que nós temos. Pode jogar a lateral direito, pode jogar a 8 e pode jogar a 7. Nós optamos pela 7 ter o Dudu e o Breno, duas opções. No volante sobre a direita temos o Atuesta e temos o Jailson. E a lateral direita temos o Mike e o Marques Rocha. Portanto, foi estas as minhas decisões. Infelizmente, a FIFA só deixa ele para a 23. Costou-me muito, porque sei o quanto eles significam para nós.